Olá pessoal, oi Maria, hoje nós temos uma convidada especial, né Maria? Ei, Delícia, chefe de primeira linha, a Denise Perandré, a nossa queca, que agora está indo para a Bahia, assumiu um novo trabalho, mas a gente já catou ela aqui, vamos fazer uma receitinha gostosa, hoje nós vamos fazer duas receitas, vamos apresentar em dias diferentes, sempre com base o limão siciliano, não é isso? Agora é um bifinho, é um filé mignon, um molho de limão siciliano, bem simples, mas delicioso. A Maria já preparou tudo lá atrás, mas a queca vai dar as medidas e como a gente vai fazer, não é isso? Isso. Então, agora, como a gente não vai ficar apertado aqui nós três, eu fico com a queca, você vem na próxima receita? E eu saio de feliz! Até já, Maria! Até já, Maria! Muito obrigada! Então, o que vai nessa receita, queca? Vai filé mignon, 600 gramas de filé mignon. A gente cortou ele em medalhão, mas pode ser escalope também, se a pessoa preferir, né? São 300 gramas de creme de leite fresco, cebola, uma cebola grande, bem picadinha, uma oliva que ela pede, a gente vai colocando a quantidade que vocês fazem, raspas de limão siciliano, não vai o caldo, vai só a raspa, que a gente fez aqui, nesse ralador, e olha como é que fica. A queca pediu pra gente prestar bem atenção pra não fazer o branco. O primeiro que eu fiz, vai o branco. Então, é, tem que precisar de um pouquinho de técnico também, né? É só, é só cuidado, é mais cuidado que técnico, é fácil, é isso. Então, vamos começar o sal e o pimenta do reino por meio de uma hora. É muito pouca coisa. Então, vamos lá. A gente procura fazer receita simples, né? Isso. Bom, eu jogo o azeite já na panela bem quente, frigideira bem quente. Nós vamos dar uma selada na cara. A gente já tinha pré-aquecido a panela, tá? Mas ela tem que estar bem quente. A gente vai colocando os filés. Ah, tá quente mesmo, tá com medo, tá fazendo tsss. É esse o barulho. Se você quiser colocar com pegador, tiver medo, né? De se queimar, você pode usar um pegadorzinho, tá? Sem problema algum. Ó. Aí o pessoal pergunta, se você não tempera o filé, eu tempero aqui na frigideira. Por quê? Se você colocar o sal, uma carne, ela vai soltar água. Então, aqui o que eu faço? Eu coloco já um pouquinho de pimenta, a gosto, tá? Raladinha na hora, que é mais gostosa. Esse é pimenta preta, né? Pimenta preta. E deixo ele selando. A carne, quanto menos a gente mexer, melhor ela fica. Aí vocês vão pegando o pegadorzinho, ó. Porque eu evito ficar virando. Então eu dou uma olhadinha, né? Num pedacinho, vejo como tá. Qual que é o ponto que eu costumo ensinar pro pessoal? Como é o que ele é um pouquinho mais alto, a gente percebe já que ele tá... Pela metade. Pela metade. Quando tiver nesse ponto a gente vira. Tá. Vamos ver. E eu não coloquei, não coloquei sal, tá? O sal é depois. Keca, quando é que você começou com essa água? Porque desde menina que você... A gente aqui em Londrina... Faz muito tempo que a Keca saiu daqui. Foi pra outros estados, trabalhando com restaurante, trabalhando com hotel. E aí, mas desde menina você já... Desde menina. Você fazia aqueles pratos deliciosos. Desde menina você foi apaixonada pela gastronomia e pela arte de receber, né? Pelo encantamento que eu falo, né? Porque eu acho que a comida é... Eu acho que quando você cozinha pra alguém, você tá dando presente pra pessoa. Porque você tá colocando ali o seu carinho, né? Você tá colocando o seu tempo. É o que a gente fala na mesa posta. O que a gente faz é pra agradar, né? O nosso convidado. A gente coloca aquele amor que a gente sempre fala. A delicadeza de fazer alguma coisa. É obrigado a ter... Você é obrigado a seguir as regras de etiqueta e boas maneiras? Não, não é lei. Você não é obrigado. Mas ela diz muito sobre você. Exatamente, né? Exatamente. E eu acho que a arte de receber já tem o próprio nome do Jardim, né? É uma arte. É uma arte. E nada melhor do que uma professora, uma expert aqui pra... Eu não sou ética. Eu tô aprendendo com todo mundo ainda. Pra ensinar. É. Aprendi muita coisa já com você, amiga. Ah, que bom. Nós aprendemos uma qual... E o mundo é assim, tão gostoso, né? A gente sempre aprende uns com os outros. Isso é o que vale na vida. E é o que a gente leva. Exatamente. O carinho das pessoas, a vida que a gente viveu, os momentos que a gente teve. Isso que é importante, né? É verdade. Nas festas que eu costumo fazer, assim, na minha casa, às vezes, até em eventos grandes, quando as pessoas dançam muito, aproveitam bastante a festa, do fim da festa o pezinho tá destruído, né? Então, o que que eu faço? Eu pego alecrim, misturo com sal grosso e lavanda seca. Coloco num vidrinho, uma fitinha bonitinha, aquele vidrinho com rolha, que a gente compra. E quando as pessoas estão indo embora, eu dou um escaldapés pra cada pessoa. É só jogar uma aguinha quente naquele alecrim, colocar os pés ali, olha, é uma delícia. Sal grosso, parece que tudo vai embora, né? Tudo. Porque é ruim, vai embora. Ó, o ponto dela tá chegando, tá? Como eu virei, aí eu vou colocar mais um pouquinho de pimenta. E aí, agora que eu coloco um pouquinho de sal, que já tá quase finalizando. Tá? Agora vem o sal. Que pena, né? Porque a pivinha não tem aroma ainda. Ah, que hora, tá delicioso, né? É diferente quando a gente usa, né? O fogo de indução, ele acaba demorando um pouquinho mais. Normal também, tá? Aí a gente vai reservar. Aqui, ó. E agora o nosso molho, nós vamos aproveitar a panela pedideira que nós fizemos, né? Aí eu vou colocar aqui a cebola. Quanto que foi? Uma cebola grande. Foi uma cebola grande. Ficada bem miudinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar a cebola murchar bastante, tá? Eu vou dar uma dica aqui, que às vezes eu faço, tá? Se você quiser dar uma incrementada aqui, às vezes eu flambo a cebola com o conhaque. Hum, que delícia. Também fica muito bom. Então, é uma outra dica aqui que a gente tá dando. Ela tem que ficar bem, bem refogada. Bem refogada, né? Aí eu tempero também com um pouquinho de sal. Agora, quando... Sempre eu jogo sal no final. Por quê? Deixa eu dar uma dica bacana. Porque o sal, se você jogar muito antes com a pimenta e vai secando, ele vai salgar o prato. Vai reduzir e aí vai ficar salgado. Vocês viram que ela praticamente assim diminuiu, perdão, diminuiu de tamanho, né? Aham. É esse o ponto, tá? Dizinho. E agora, pra finalizar, a gente vai colocar o creme de leite fresco. É um potinho daquele de 300 gramas. Eu acho que aqui dá. Ó. É muito simples. É só agora misturar bem. E agora, gente, eu vou colocar, por fim, o limão. As raspas, ó. De dois limões. Esse era um limão grande, né? Ferveu. Levantou fervura. Coloca novamente os filés aqui. E serve. É isso que eu falo. Às vezes a gente acha que pra fazer um prato sofisticado, precisa de muita coisa. Muitos ingredientes misturados e muito tempo pra fazer. Na verdade, olha, é um prato de uma cozinha gourmet, uma delícia, né? Esse toque do limão silhão, esse aroma, esse aroma, que já é uma coisa louca. Começou a ferver. Vamos ver se ele vai dar uma reduzidinha. Ele vai dar uma engrossadinha. O limão, né? Faz esse papel. Olha, gente. Nós estamos esperando reduzir aqui o molho. Mas a queca não ficou contente com o ponto do filé. Então, ela vai lá no fogão mais forte, vai dar uma selada melhor nele. A gente, quando trouxer e terminar, você vai ver que ele vai estar mais coradinho. É por causa disso, tá bom? O que acontece? A gente tem que falar a verdade aqui, né? A gente não pode estar sangrando assim. Então, gente. Nós já estamos com o molho quase reduzido o suficiente, né? Sim. Aí, a queca já foi lá dentro. Olha a diferença, ó. Não tem mais aquele caldo vermelho que fica, né? Quando ele não está muito de acordo, porque fica muito mal passado. E aquele caldo, pra esse molho não é legal. A queca disse, não, olha, não vou misturar esse molho aqui não, porque não fica bom. Então, pra mostrar pra você que a gente foi lá, ela selou melhor o filé. E aí, a gente vai colocar aí de volta aqui nesse molho reduzido. Tá dando pra você ver aí? Ó, que delícia. Aí, a questão do sal, vocês podem ajustar. Tem pessoas que preferem com menos sal, mais sal. Mais pimenta. Mais pimenta, menos pimenta. Fica a critério de cada um, tá bom? Aí eu dou... Esse filé é teu nome? Eu falo filé é o molho de rastas de limão. Siciliano, só cubro aqui. Aí você pode montar num prato, como se fosse a lacarte, né? Ou você pode colocar também um pirex bem bacana. Aí fica sem o critério. Tem que fazer o número de pessoas também, né? Também. Você em prata ou você coloca numa travessa. E é um prato delicioso. Olha, eu já experimentei no fim de semana, na casa da minha cunhada, que é que eu fiz. Ficou divino. É só isso aqui, gente. É só isso. Tá prontinho, gente. Bom apetite. Espero que vocês tenham gostado. E foi um prazer estar aqui na companhia, né? Que gostoso. Nós vamos dar mais uma receita que a gente vai fazer. Não percam um pene com camarão e abobrinha. E também raspa de limão siciliano. Porque a nossa receita hoje, a nossa base é limão siciliano. Tá bom? Olha aqui, gente. Dá pra você ver? Percebe aí que delícia. Muito bom. Pode fazer aí a gente clorante. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite de ter vindo aqui, né? De estar aqui. Tão rapidinho. Na verdade, veio por um motivo pessoal e a gente catou. É um prazer. Obrigada. Eu que agradeço. A gente vai ficar por aqui, mas a gente volta. Na outra receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.